Praticamente todo o muro lateral da escola estadual de ensino fundamental e médio César Marques foi ao chão há mais de um mês. A quadra de esportes, o único espaço de lazer que os alunos podiam contar, está coberta pelo matagal. Quem passa por aqui e vê a cena de abandono, reprova a situação. É uma situação muito triste, né, ver assim o patrimônio público desse jeito. É horrível. Tudo caiu e quase mata, no dia que caiu, quase mata uma pessoa aí de baixo. Quer dizer que houve quase um acidente? Houve um acidente, houve um acidente aí no dia que caiu. De acordo com informações de moradores, no momento em que o muro desabou, alguns alunos acabaram se ferindo. Um deles com gravidade e foi parar no hospital. O rapaz mora perto da escola e todos os dias tem que olhar para o resto de muro que por pouco não lhe tirou a vida. Nós estamos exatamente atrás da escola estadual César Marques. O muro da escola caiu há cerca de dois meses e até agora não foi refeito. Aqui atrás restou apenas um monte de entulho. Tentamos conversar com a diretora da escola, mas ela não estava no momento. Fomos então à unidade regional de educação, onde o gestor nos recebeu e prometeu resolver o problema. Nós estamos já providenciando todo esse processo de reforma, não só do César Marques, como de outras escolas. Tem várias escolas que nós botamos agora num plano para fazer reformas, pequenas reformas. E como houve essa queda desse muro do César Marques, a gente priorizou para que começasse logo a construção desse muro. Só que essas coisas não são tão assim como a gente pede hoje para vir amanhã. Demora semana, 15 dias, mas estamos correndo atrás para que possamos já fazer esse muro e não deixar que fique aberto. Outras escolas já passaram por reforma, inclusive, né? Você poderia citar algumas? Bom, quase todas as escolas nossas aqui do estado, elas passaram por grandes reformas, outras pequenas reformas com pequenos recursos que a gente destina. E a gente continua fazendo até suprir todas as necessidades da nossa região. Até porque nós também temos solicitados recursos para as outras escolas também da cidade, Duque Bacelá, Fonso Cunha, Aldeias Altas também, que nós temos uma escola grande e que está precisando. Mas todas elas estão no nosso plano de fazer umas pequenas reformas e algumas com reforma mais elevada. Temos o caso também do Vespasiano, que agora também já começou, fomos contemplados já com a licitação da quadra e isso é importante.